Quantos não entendem Não adianta fugir Quando Deus escolhe Não adianta se esconder Deus te encontrará Em qualquer lugar que você for Deus vai te buscar Para fazer cumprir o seu amor Deus te encontrará Em qualquer lugar que você for Deus vai te buscar Para fazer cumprir o seu amor Por isso não adianta se esconder de Deus Deus te achará Em qualquer lugar que você for Por isso não adianta se esconder de Deus Deus sabe tudo Deus te vê e te escolheu Quantos não entendem Nunca vão entender Não se pode se esconder do amor de Deus Quantos não entendem Nunca vão entender Não se pode se esconder do amor de Deus Deus se esconder do amor de Deus Deus te encontrará Deus te encontrará Deus te encontrará Em qualquer lugar que você for Deus vai te buscar Para fazer cumprir o seu amor Por isso não adianta se esconder de Deus Por isso não adianta se esconder de Deus Deus te encontrará Deus te conhecer E te escolheu Quantos não entendem Nunca vão entender Nunca vão entender Não se pode se esconder do amor de Deus Quantos não entendem Nunca vão entender Não se pode se esconder no amor de Deus Por isso não adianta se esconder de Deus Deus te achará em qualquer lugar que você for Por isso não adianta se esconder de Deus Deus sabe tudo, Deus te vê e te escolheu Quantos não entendem, nunca vão entender Não se pode se esconder do amor de Deus Não se pode se esconder do amor de Deus Não se pode se esconder do amor de Deus